Ah, esse aí eu já ouvi algumas músicas dele Esse aqui é engraçado também, cara Esse aqui é engraçado, eu já vi algumas já Mas é que ele tem um milhão, né, de músicas Olha o Luiz Otávio Oh, gordinho, eu te tentei comer de frente Só que a barriga atrapalhou a gente Melhor você continuar no sexo oral Esse cara é bom da rima, cara Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar meu pau Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar meu pau Olha o gordinho As novinhas de hoje em dia As novinhas de hoje em dia As novinhas de hoje em dia Elas tem tudo o macete Tem o macete Pra falar pra mãe que é virgem Ela tá andando o fusquete Olha isso Eu sujeito homem também tem o meu macete O meu macete Camisinha na piró Pra não sujar pau de tolete Graba louco, graba louco Ficar com cheiro de merda no pau Sujou meu pau, foi de cocô Pau de tolete Pau de tolete Qual que é, gordô? Pau de tolete Segura, mulher Foi de cocô Ah, ô, coquim Tomei a mina pra fazer um fight Sujou meu pão, foi a de chocolate Olha menina, isso não se faz Sujou meu pão, foi a de chocolate Foi de cocô Obrigado por tudo Gente, quem é da onde? Foi de cocô Gente, obrigado por tudo Esse aí não consegue fazer uma música sem falar palavrão E daqui a pouquinho vai ser cabelinho, vai Se eu fosse fazer música ia ser assim também, cara Não ia conseguir fazer sem falar palavrão Se liga na letra Fui fazer amor Cheio de tesão eu passei a mão Passei o dedo e subiu um cheirinho Deu uma de malão Prendi a respiração Dei uma língua e estava cheio de sal Eu pergunto a você Se alguém conhece a Ana ou não Eu pergunto a você Se alguém conhece a Ana Eu te apresento Anaconda O seu sorriso olhando pra Anaconda Você se... Olha aí, ó Pergunto pra você Conhece a Kelly Pergunto pra você Conhece a Kelly Quer linguiça? Quer salsicha? Verdigão ou tá sadia? Quer linguiça? Quer linguiça? Tá perdigão ou tá sadia? Ela tá de saudade da mãe Da mãe de quem? Ela tá de saudade da mãe Da mãe de quem, porra? Da mãe de oca Da mãe de oca Da mãe de oca Da mãe de oca Da mãe de quem? Da mãe de oca Acabou Da mãe de oca